Cumpriu-se o dia de pentecoste, estavam todos reunidos no lugar E de repente veio do céu um som e encheu a casa em que estavam assentados E foram vistos em línguas repartidas, como o de fogo estando a clarear E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a se maravilhar Uns pasmavam, outros maravilhavam, eles sabem a nossa língua falar Não sabendo o que era o poder de Deus, que em seu povo estava a se derramar E foram vistos em línguas repartidas, como o de fogo estando a clarear E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a se maravilhar Nos diziam, estão embriagados, Pedro logo então se fôs a falar Isto foi dito pelo profeta Joel, do meu Espírito eu terei que derramar E foram vistos em línguas repartidas, como o de fogo estando a clarear E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a se maravilhar Quando eu andava nas trevas do pecado Não conhecia o meu Salvador Hoje sou salva, com seu sangue fui lavada Glória a Jesus, ele me salvou Hoje sou salva, com seu sangue fui lavada Glória a Jesus, ele me salvou Em breve vem o Senhor nas nuvens, com rígios e trompetas a tocar E nós os salvos, alegres e cantando, com ele vamos encontrar E nós os salvos, alegres e cantando, com ele vamos encontrar Você que joga, bebe, fuma, rouba e mata No céu de luz não pode entrar Te entrega hoje mesmo a Jesus Porque só ele tem amor para te dar Deixa os vícios, vem das trevas para a luz Pois hoje mesmo ele te quer salvar Deixa os vícios, vem das trevas para a luz Mas hoje mesmo ele te quer salvar Com Jesus no céu Com Jesus no céu Com Jesus no céu vou descansar Jesus, quando foi para o céu Aos seus discípulos, aos seus discípulos, ordenou Aos seus discípulos, ordenou Vivei-vos unidos, que eu mandarei um consolador Com Jesus no céu, eu irei morar E eternamente com Jesus iremos gozar Com Jesus no céu vamos descansar Pois Ele prometeu vir nos buscar Em breve Ele voltará e para a glória nos levará Quando Cristo e sua trompeta lá nas nuvens ecoar Ó Senhor Jesus, dá-me Tua mão Para que eu possa ir contigo pra relação Quem não preparar o seu coração Sofrerá pra sempre na escuridão Com Jesus no céu, com Jesus no céu Com Jesus no céu vou descansar Com Jesus no céu, com Jesus no céu Com Jesus no céu vou descansar Com Jesus no céu Meu coração bateu Quando o Senhor falou Não te assombres não Eu sou o Deus de amor Eu sou o Deus de amor O sol se escureceu O monte se moveu Tremendo de emoção Ouvindo a voz de Deus Ó doce voz de amor Vida no meu Senhor Eu quero te salvar Eu sou o Senhor Sai da escuridão Abre teu coração Abre teu coração Meu coração bateu Quando o Senhor falou Quando o Senhor falou Não te assombres não Não te assombres não Eu sou o Deus de amor Eu sou o Deus de amor O sol se escureceu O sol se escureceu O monte se moveu O monte se moveu Tremendo de emoção Ouvindo a voz de Deus 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 Eu quero trabalhar pra meu Jesus Enquanto aqui no mundo eu viver Orando sempre a Cristo e vigiando Pra sua graça sempre receber Não deixe meu Senhor que este mundo Venha me tirar de suas mãos Eu quero sempre te obedecer Pensar somente em minha salvação Às vezes fico até pensando Como posso te agradecer A dor que tu passaste na cruz E muitos não querem compreender Não deixe meu Senhor que este mundo Venha afastar-me de ti Eu sei que tu estás preparando Uma linda coroa pra mim Um consolador Eu tenho É Jesus o Salvador Uma nova vida eu tenho É Jesus o Salvador Uma paz eterna eu tenho Dada pelo Salvador Minha salvação terei Pois Jesus já preparou Glória, aleluia Com Cristo alegre Iremos ao céu Glória, aleluia Com Jesus o eterno Emmanuel Quando Ele foi para o céu Um consolador deixou Para ficar conosco Para ficar conosco Junto com o seu amor Deu-lhes o Espírito Santo Para nos alegrar Aguardando a sua vinda Até Ele nos buscar Glória, aleluia Com Cristo alegre Com Cristo alegre Iremos ao céu Glória, aleluia Com Jesus o eterno Emmanuel Com Jesus o eterno Emmanuel O eterno Emmanuel Com Jesus o eterno Emmanuel Quando Jesus voltar Sua noiva buscar Quero vir-te estar Pra com Ele morar Oh amigo Oh amigo, aceita Jesus Pois sou Ele Te salva e ao céu nos conduz Oh amigo, aceita Jesus Pois sou Ele Te salva e ao céu nos conduz Neste mundo só tem Agonia e sofrer E se aqui ficarmos Vamos desfalecer Oh amigo, aceita Jesus Pois sou Ele Te salva e ao céu nos conduz Oh amigo, aceita Jesus Oh amigo, aceita Jesus Pois sou Ele Pois sou Ele Te salva e ao céu nos conduz Oh amigo, aceita Jesus Pois sou Ele Te salva e ao céu nos conduz Oh amigo, aceita Jesus Se queres viver com Cristo no céu É só aceitares ao nosso bom Deus O caminho é estreito, muito largo é o céu Quando Jesus morreu, rasgou-se o céu Quando Jesus morreu, rasgou-se o céu Quando lá no Calvário o seu sangue verdeu Numa cruz pendurado, o escolhido de Deus O povo estava olhando o Senhor para descer Mas veremos nas nuvens, ele mesmo descer Mas veremos nas nuvens, ele mesmo descer Mas veremos nas nuvens, ele mesmo descer Se estás a sofrer, pense no Senhor Que vai te valer Se estás na escuridão, pense em Jesus Nossa salvação Se estás a perecer, peça ao Senhor Para lhe suster Se estás a perecer, se estás a cair Se estás a cair, diga ao Senhor Diga ao Senhor, eis-me a mim Vá logo pra o redil Despreze o mundo rio Não deixe que o leão Venha tragar o seu coração Vá logo pra o redil Despreze o mundo rio Não deixe que o leão Venha tragar o seu coração Quando Jesus vier do meu grande amigo O que vai fazer? Se não se preparar Junto com os ímpios irá sofrer No juízo final Quem se preparou Ouvirá dizer Vinde a possuir Vinde a possuir Um lugar no céu Que ele promete Vá logo pra o redil Despreze o mundo rio Não deixe que o leão Venha tragar o seu coração Vá logo pra o redil Despreze o mundo rio Não deixe que o leão Venha tragar o seu coração Venha tragar o seu coração Entreze o mundo rio Despreze o mundo rio Na sua mão Venha traga o seu coração 2D Homos profundas No gravity No Senhor, quando estou a sofrer Busco o seu poder, sinto-me reviver As trevas vão se desfalecendo E a luz vem nascendo para um novo viver Viver para Cristo será Um grande prazer poder contemplar O povo que vive na terra Poder ver a paz de Deus o Senhor O sol não dará sua luz Estrelas cairão na volta de Jesus O céu se escurecerá Porém os remidos com Cristo subirá Viver para Cristo será Um grande prazer poder contemplar O povo que vive na terra Poder ver a paz de Deus o Senhor 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 Louvarei meu guia sábio Louvarei, louvarei Bendirei Bendirei com alma e lábios Bendirei Jesus Aleluia, louva Jesus Deu-me salvação na cruz Aleluia, vem e conduz Glória ao meu Deus o Senhor Glória ao meu Jesus Louvarei a quem me ampara Louvarei, louvarei Nada dele me separa, bendirei Jesus Aleluia, louva Jesus, deu-me salvação na cruz Aleluia, quem me conduz, glória ao meu Jesus Meu sublime rei glorioso, louvarei, louvarei Em celeste coro e gozo, bendirei Jesus Aleluia, louva Jesus, deu-me salvação na cruz Aleluia, quem me conduz, glória ao meu Jesus